Música Quando vou à igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhos? A igreja não é um clube para a terceira idade, como tampouco é um clube jovem. Se se convierte em algo de velhos, vai morrer. São João Paulo II disse que se vive com os jovens, também você se tornou jovem. E a igreja precisa de os jovens para não envelhecer. Querido Pope Francis, por que você escolheu o tema Mary Arose e Vem com Deus para este dia mundial? Porque Maria, enquanto sabe que vai ser a Mãe de Deus, não se fica ali tomando um selfie. Ou presumindo. O primeiro que faz é pôr-se em caminho, a toda prisa, para servir, para ajudar. Também vocês têm que aprender dela, pôr-se em caminho para ajudar a os demais. O que você assiste a Mãe de Lisboa? Eu gostaria de ver em Lisboa uma semilla do mundo do futuro. Um mundo onde o amor está no centro. onde nós podemos sentir irmãs e irmãs. Estamos em guerra. Necesitamos outra coisa. Um mundo que não tenha medo de testemunhar o Evangelho. Um mundo com alegria. Porque os cristianos, se não temos alegria, nós somos creíbles. Não nos cree em ninguém. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa vamos ajudar a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. En testemunhar do Evangelho por nossos próprios. Jornada Mundial da Juventude de Lisboa